O que você fez nos últimos 500 dias? A Prefeitura de Votuporanga ralou muito, viu? Se liga que por aqui são mais de 20 obras em andamento, que vão de infraestrutura a novos espaços. Isso sem contar os avanços em saúde, educação e social. São tantas ações que se parar para listar, essa resenha não vai ter fim. Prefeitura de Votuporanga, conectada a você. Votuporanga, conectada a você.